E aí, são três alegrias na minha vida, mamãe Minha família, minha esposa e o quadriciclo E aí, meus amigos quardilheiros, eu sou a Brunceira da Turma do Quadriciclo Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Estamos aqui na barragem do Ipujuca Mais de 30 milhões de metros cúbicos de água E nada melhor do que uma paisagem como essa Para estar iniciando o vídeo aqui da Turma do Quadriciclo, meu amigo Somos três quadriciclos em uma moto Vamos andar aqui mais de 170 quilômetros E logicamente, sempre aqui com o meu inseparável capacete 3 Sport by BF Está sempre comigo, então você também aí Use equipamento de segurança, meu amigo É importante que você sempre esteja equipado Para que não tenha problema Eu também aqui gostaria de mandar um abraço Para toda a galera da Turma do Quadriciclo Que está junto comigo aí Um abraço aí especial para Givanildo De Riacho das Almas, Pernambuco O Gordo lá de Cintelândia, Maranhão, meu amigo Gordo, grande abraço João Paulo de Ingá, Paraíba Lucas Diego de Natal, Rio Grande do Norte Arnaldinho de Ingapé Grande, Maranhão Grande Maranhão Edgar Gomes de Chihuahua Chihuahua do México Do México, meu amigo Grande abraço a Turma do México Aí seguidão da Turma do Quadriciclo Matheus Pimenta Matheus Pimenta, ele é deficiente visual Mas verifica aí todos os vídeos Escuta aí todos os vídeos da Turma do Quadriciclo Isso é magnífico, meu amigo Então aí o Matheus Pimenta Meu grandioso abraço para você, meu amigo Seguidor da Turma do Quadriciclo Miro Lama lá de São Paulo Joaquim de Engenho Velho, Rio Grande do Sul Ney Prado de Sergipe E meu amigo Apolo Meu amigo Apolo aqui de Belo Jardim O futuro policial aí Que vai estar protegendo a gente aqui Nosso Pernambucano Então meu amigo Apolo Um grande abraço para você E que você consiga ser um grande policial aí Beleza? Vamos embora Se liga aí nessas imagens fantásticas de drone Aqui ó, a barragem Top, top, top A barragem está quase vertendo Fantástico aqui ó Quase, quase, quase vertendo aqui ó Quase sangrando Então dê uma olhada na dimensão Que é essa barragem Olha o tamanho dessa barragem, meu amigo É assim que a gente inicia o vídeo Da Turma do Quadriciclo Vamos embora Agora que tem muita trilha aí Fantástica pra frente É pau, papai Agora vai, viu? É raso É raso Pode ir Dá-lhe, dá-lhe Vai É raso Tem que se precaver, né? Porque Vai que é fundo E a gente acaba Perdendo a trilha, né? Então vamos lá O outro fecha Ó, deixa eu fechar Deixa eu fechar, né? Aqui é o seguinte Passou pela porteira Encontrou ela fechada Fecha também Vamos embora Quadriciclo Chega a 110 rapidinho Impressionante, velho Impressionante Aproveitando o momento aqui Vai ter um sorteio De um capacete BF Vai ter um sorteio de capacete BF Porém, esse sorteio vai ser no Instagram Porque o YouTube Não permite Aí, é Sorteio Então O capacete BF Será sorteado aí No Instagram Logo mais Terão as instruções aí De como vai ser esse sorteio Vamos lá Se liga aí Você Use sempre Equipamento de segurança, meu amigo É importante aí Tá sempre protegido Aqui o terreno Já começa a melhorar Já começa a ficar mais escorregadio A brincadeira vai ser boa A partir daqui, viu? A brincadeira tá ficando boa aqui, viu? Aí, ó Vamos ver O pneu bruto O pneu Arissum Até 36, meu amigo Lá da Mundo Quadre Mundoquadre.com.br Show Lindíssimo Pneuzinho bruto aqui Quem come lama é ele A brincadeira tá boa Chama Isso é bom demais, meu pai Agora deu bonito Foi aqui o lugar que eu disse que ia ser difícil de passar Eu acho que não é fundo, não Mas é lama Parrombáveis Quer tentar, Edson? Tenta, porque qualquer coisa eu te puxo com guicho É melhor Só quem tem guicho sou eu Reduzido 4x4 Vai Vai Devagar, viu? Vai Vamos lá Bora, bora Bora Vai 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 Bora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Que coisa linda! Que coisa linda, papai! Vai, passa, 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 passa! Vai, vai! Aê! Que coisa linda! Que coisa linda, papai! Que coisa linda! Que coisa linda! Aventura ali, ó! Bora! Vai, vai! Passa, passa! Passa, passa, passa! Que coisa linda, velho! Qual que coisa linda! Que coisa linda! Vai, vai! Que coisa linda! Dober! Olha aqui, isso é a natureza, meu amigo Isso é a natureza, olha que maravilha Isso é uma benção, velho Vai com Deus, tartaruguinha Vai lá, faz teu nome Isso é lindo Que coisa linda Tu é doido, porra Mas se garantiu Essa foi o desafio Essa foi o cacete Massa, velho Vamos embora, vamos embora Começa a chover, meu amigo No meio da trilha, velho Que massa Maravilha, o que é bom ainda Está por vir Tem muita, muito subidão liso aí, viu Vamos ver se esse RA que aguenta É Aqui, ó, mais um jabutizinho Isso é uma riqueza, né, rapaz Vem pra aí Ô, maravilha, se tirar ele do meio aqui Pra ele não... Ninguém passar por cima dele, né Vamos lá Guarda o bichinho aí Tá certo E viva a natureza Jabutizinho Isso é uma riqueza, né, meu amigo Vem Vem Eita Chuva, meu amigo Chuva, meu Pernambuco, papai Oh, coisa linda Tchau Tchau Vamos embora Tô construindo a ponte aqui Por enquanto Só passa off-road Vem pra aí Que maravilha Ó pra aí, Antônio Vai ou não vai? Bora Vem Vem atrás de mim Vem atrás de mim Eita Vem�� Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso sim é uma trilha, velho. Vamos pra aí. Olha aí, ó. Galera aí, ó. Um abraço pra essa turma maravilhosa aí. Vem sim. Valeu, valeu, valeu. Vai? Vai. 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 Segura aí, macho. Peraí, peraí. Levanta a moto, levanta a moto. Vai. 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 Bom, a CRF quase morre ali, mas deu certo. Vamos lá, Antônio, agora tu. Vai. 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 Vem a CRF pegando embalo! Chama! Chama! Show de bola! A CRF tá dando chama, papai! Show de bola! E aí, Edson, o meu quadriciclo Aqui é tenso, meu amigo. Ó pra aí Já passei aqui com o comandante Hamilton, só que subindo Ao contrário Ó pra aí, que bronca Vamos por aqui, ó Aqui só vai na técnica, meu amigo. E na pressão Tem que ir! Coisa linda! Ó pra isso Isso é Renegade, meu amigo Isso sim é um quadriciclo Pra aguentar pau, viu? Vamos ver os outros aqui agora Vamos lá Vem, Antônio Pode vir, pode vir Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá É... Onde eu caí aqui, ó Mesmo aqui, ó Vem lá Agora tem que dar, viu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, pô Vai, vai Vai, vai Vá Vá mais, mais Pra bem da cerca, vá Passa embora Vá, vá Passa embora agora Vá, vá, pode ir, vá Pera aí Vem, acelere Passa embora Passa embora agora Pode seguir Vá, passa embora Vá Então Show Agora Edson Vem Edson no Renegade, 4x4 Reduzida Tá reduzida Vai, vai, vai Vai, vai Opa Vai, vai Chama Chama Não, Paul, não Não Não, dá ré Dá ré Agora já era Agora já era, vai Vai, vai Vai Ei, parou, parou Parou Vai Olha Puxa agora Mais uma vez O guicho aqui da Mundo Quadri Salvando a trilha Top o guicho Top, top, top Vai, vai Vai, vai Salvou a moto Show Vamos ligar, vai Calma agora Vai Vai, vai Isso, vai Bruno Vai, arrocha Puxa pra frente Vai Show de bola Vai Então eu não sei o lio, vai agora, dali! Vai! 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 É pá, papai! Aproveitar, né? Dá um grau no radiador, mesmo se a gente precisar, mas é melhor dar uma aliviada, né? Aí, ó! São três alegrias na minha vida, meu amigo! Minha família, minha esposa e o Cadre Seca! Quero ver a CRF no subidão! Não parece, mas é complicadíssimo, porque é muito alto! Vai! Vai! Chama! Chama! A bronca é aí, né? Vai! Suspenda a moto! Suspenda! Delega a moto! Delega a moto! Vai! Vai por causa da gasolina, porra! Vai! 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 Bora! Quer covar? Hã? Peraí, que agora vai! Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? É, tá! É, tá! E aí, meu amigo, eu ainda tô vivo Esse GFzinho aqui, de volta aos velhos tempos Lá em 2011, 2012 Show Vamos embora Vai, 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 vai Vai, vai Chega Vai, porra Tira a onda Tira a onda Tira a onda Vai Lá, vai o alagado de novo Bota 4x4 Pode ir sem pena, viu Bora 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 Vai Coisa linda, meu amigo E aí, meus amigos, com a Guilherme Chegamos ao fim da trilha aqui em Belo Jardim Saímos, fomos até próximo de Agrastina 150km Batido Que a gente andou Vocês viram aí que, de fato, hoje Eu pude testar essa maravilhosa ferramenta E, de fato, meu amigo, é impressionante o que esse quadriciclo faz Mas não poderia aqui deixar de registrar o momento do nosso dono da CRF, meu amigo Esse bicho deu show hoje O que a gente fez no quadriciclo é que é quatro patinhas Quatro patinhas Seu sinal, a patinha aqui é top, viu Ajudou bastante Mas o que ele fez em duas rodas, meu amigo Não é todo mundo que faz, não, viu Se garantiu, se garantiu Vamos embora Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook Nos seguindo no Instagram E, como é de velho costume, se for andar de quadriciclo Utilize sempre equipamento de segurança É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço e até a próxima Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!